olá pessoal bem vindos ao boas opções no nosso vídeo semanal sobre o mercado a gente faz uma análise dos ativos que a gente analisa todos os dias de segunda a sexta a gente faz a análise de vários ativos e depois abre para perguntas do pessoal no fim de semana eu faço análise dos meus ativos que eu olho tal e algumas vezes quando tem algum destaque alguma coisa também fala sobre a gente fala sobre basicamente o vídeo o que aconteceu na sexta feira hoje eu estou gravando isso num sábado então a gente analisa o que aconteceu na sexta-feira e também o semanal tá aqui na tela os nossos simpáticos livrinhos todos disponíveis em clubedeautores.com.br o Ibovespa ontem fez exatamente aquilo que a gente previa depois daquela barra forte de anteontem de quinta-feira a gente antevia que ele ia fazer que o movimento nessa região parando por aqui tá isso é uma correção ao fim do mundo aconteceu isso aqui nega completamente o rompimento não 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 isso aqui ó veio para testar o nível anterior calma tá isso aqui pode ter continuidade pode ser que é uma uma barra forte um volume forte tal isso aqui pode ter continuidade pode começar uma tendência de baixa pode levar o índice futuro para o Ibovespa né para 90 mil pontos pode ser o fim do mundo e aqueles que preconizaram que o brasil ia ficar uma desgraça durante o novo governo que diga-se passagem que eu não sou a favor deles é podem ter razão até podem mas até agora eles erraram tanto no Ibovespa quanto no dólar tá é então cuidado cuidado com os preconizadores de futuro de que o mundo é um espetáculo de que é assim que vai ser o cara tem bola de cristal não ó a gente analista gráfico então a gente tem que seguir o gráfico o gráfico até o momento tinha um rompimento nessa região de uma congestão que ficou aí durante quase que o mês de julho tudo né e aí rompeu rompeu mas nós traçamos dentro da técnica que nós usamos aqui negócio não é melhor nem pior do que ninguém mas a técnica a gente usa evita um bocado de problemas observa que enquanto não fechasse acima desse 112 isso aqui tá traçado aí já tem um tempo enquanto não fechasse aqui acima a gente falou eu não faço trade não faço enquanto não fechar ali não faça e efetivamente não fechou portanto quem acompanha que o canal e aprendeu essa técnica e tentou seguir essa técnica não está passando calor certo não está passando calor o que é muito bom tá então o canal já te ajudou em alguma coisa se não foi para nada pelo menos para isso e agora nós temos uma correção o que não foi forte foi anulou três quintos de subida ao mesmo tempo sim é um mau sinal é isoladamente é um mau sinal mas quando você olha no contexto geral do negócio você observa aqui é isso aqui apenas uma correção por enquanto a mas isso aqui não é igual aquilo não não é igual aquilo porque isso aqui fazia este movimento enorme e falhou este aqui veio aqui de baixo tentou acumulou parou aqui um tempo e aí tentou novamente e agora está testando essa mesma região por enquanto isso é apenas uma correção dessa movimentação um pouco brusca e que efetivamente não conseguiu romper aquela zona de resistência que tá dada lá por trás e o tal 112 por cento que a gente usa é motivo de desespero que a gente faz aqui nada a média embora em congestões a gente não use a média aqui já não estamos mais na congestão a média continua subindo então aqui ó isso aqui é um suporte móvel pode ser que o índice volte para essa mesma congestão então se perder a média e não perder esse fundo ele tem a tendência de estar andando aqui eu vou ficar realmente agora eu sou vendedor para o índice quando quando perder esse fundo aqui enquanto não perder isso aqui a gente vai trabalhar dentro daquilo que a gente tem uma congestão menor dentro de uma congestão maior a ida a volta para corrigir e no topo se isso aqui confirmar que voltou para a congestão por enquanto não confirmou por enquanto ele está testando aquele topo se ele confirmar que voltou para a congestão a gente vai trabalhar a congestão sem desespero sem meu deus universo ficou maravilhoso ou meu deus universo ficou terrível então nenhum nem outro nada dos extremos meio tranquilidade operar com tranquilidade tá não fique desesperado no mercado se o cara se os caras estão aí e eu tenho visto muito youtuber fazendo isso porque não sei o que é naquela gritaria aquele negócio cara se afasta disso se você operar o mercado com emoção com um com viés político viés emocional viés reticências qualquer coisa depois você vai ter mais problemas do que você precisa a é impossível ganhar dinheiro assim não não é impossível ganhar dinheiro assim mas você está trazendo mais problemas para atuar a alçada do que você precisava ter já é difícil já é difícil não é fácil já é difícil se você cria mais problemas do que você precisa porra mais difícil ainda fica afaste as emoções afaste o viés afaste a política afaste tudo que não seja gráfico a gente analista gráfico a gente operar um gráfico que o gráfico diz o gráfico diz essas coisas a gente rompeu não ultrapassou voltou tá testando aquela mesma região tá então por enquanto é isso que tem não tente adivinhar o que vai acontecer aqui que não dá certo a gente consegue antever um pouquinho dependendo do padrão alguns que andam os poucos para mais para frente mas você não consegue antever meses a conversa fiada tá então esse é o diário semanal no semanal observa nós tínhamos essa subida forte que vem de lado a lado eu vou tirar os desenhos para facilitar um pouco mas aqui a gente sabe deixa eu botar de volta você sabe que aqui ó tem esta congestão enorme já de anos quando a gente tira a congestão continua ali né porque a linha sumiu que a congestão sumiu então a linha está aqui tinha dado uma parada de várias semanas e aí tentou romper tentou foi e entrou forte pressão vendedora e formou um doji ruim isso aqui pode ser chamado não é perfeito mas é um doji lápide tá não é bonito a perda desse candle aqui pelo semanal pelo semanal indica a venda pelo padrão do candle eu não opero padrões na maior parte das vezes eu não opero padrão de candle do sabe aquele esquema do do como é o nome do cara do nissan lá esqueci o primeiro nome dele do nissan o cara que trouxe os os candles lá do japão e não sei o que tal ele tem uma opção de padrões com os nomes muito bonitos aqueles nomes japoneses todos rebuscados aquele negócio tal tal a maior parte daquilo não funciona tá vai por mim porque eu já testei e não fui só eu você pega tem livros aí inteiros mostrando que aquilo ali a maior parte daqueles padrões simplesmente não serve para nada então eu não opero candles individualmente eu opero setups padrões específicos esse aqui é um padrão do lado nisso daquelas coisas e indicaria a venda porque porque o mercado vem aí vem aí tem toda aquela descrição que ele faz um troço tudo super bonito lá os livros enganam muito eu li aqueles livros todos operei aquilo me dei mal pra caramba usando aquelas porcarias todas porque é toda conversinha fiada tudo tudo poesia mas poesia no mercado não dá muito certo então seria até indicação no contexto geral disso aqui eu operaria vendido nesse negócio poderia operar por um motivo simples porque isso aqui tá muito longe da média de 20 observa que a média de 20 mesmo longe tá tem 10 mil pontos aqui de diferença é bastante tá pro índice futuro pro Ibovespa isso aqui é bastante então temos espaço até a média de 9 que é o que vem guiando o movimento desde aqui de baixo e temos espaço para a média de 9 desculpe aí espaço para a média de 9 e um grande espaço para a média de 20 então tem espaço para operar vendido sim por outro lado se romper isso aqui em cima isso aqui é um IRB se romper esse é um padrão de candle não é a dor esteve nisso é recente mas é um padrão de candle muito específico e que dá um setup específico se você não sabe do que que eu tô falando tem um vídeo no canal recente explicando sobre isso tá e aí se romper para cima para cima dá um trade baseado exclusivamente nesse candle não é baseado em absolutamente nada mais é só no candle é um setup específico que te joga 100% aqui para cima então dá lá em 126 mil tá 126 mil é o alvo se romper para cima eu vou tirar isso daqui tirar os desenhos e se romper para baixo se romper para baixo você tá fazendo um trade de volatilidade contra essa tendência do semanal independente desse candle ter um aspecto vendedor a tendência do semanal persiste de alta tá está na zona de resistência é esperado resistência por isso que é a zona de resistência tá então não se anime se você for operar vendida aqui não acha que você vai vender aqui e pegar aqui calma pode ser até que dê mas a ideia não é bem essa você sempre opera a probabilidade as probabilidades estão na direção das médias as médias estão todas elas ascendentes começando a alinhar aqui a de 20 todas elas a de 20 cruzou tá muito no iniciozinho mas cruzou então independente do que a gente gosta ou não tem o alinhamento das médias 9 20 50 e 200 todas elas alinhadas para cima então não é uma coisa muito fácil operar contra isso tudo aqui alinhado embora possa dar trades de volatilidade curtos volto a dizer não seria muito animador para mim fazer operações longas eu poderia fazer aqui travas de baixa em boba 11 para tentar buscar alguma coisa né eu poderia fazer aqui alguns outros setups em opções direcionais para baixo né posso fazer aqui um eita oh minha memória minha memória já é ruim sábado 7 horas da manhã ela é pior é então oh meu deus ah um condor não condor não que condor rapaz condor é o que eu estou eu estou com dor dor de corno de falar uma besteira dessa oh meu deus então eu posso fazer aqui uma fence posso fazer outras coisas tá e o cara vai trabalhar dentro daquilo que ele sabe mas sempre em opções tá a minha recomendação aqui se você for operar ali para baixo procure operar com opções operar com ação aqui é um pouco temeroso para baixo né não temos ainda sinais fortes a perda aqui embaixo não se perder aqui embaixo aí a coisa fica fica diferente se perder a média de 9 fechar abaixo da média de 9 se tiver follow through aí é razoavelmente fácil operar para buscar a média de 20 mas por enquanto não por enquanto é só uma volatilidade temerosa para operar na ação certo vamos dar uma olhadinha no small caps rapidinho o small caps é um índice parecido com o Bovespa né só que ele representa as ações muito negociadas do Bovespa mas que não são aquelas empresas tão gigantescas são empresas menores mas quando a gente diz menor a gente está falando de uma embraer da vida essa empresa já ainda muito grande e o small caps vinha bombando também junto com o Bovespa e tal e ao contrário do Bovespa ficou andando de lado o small caps vem fazendo uma congestão mais muito mais larga o Bovespa ficou basicamente andando de lado aqui tá lado a lado a lado a lado a lado a lado o small caps vem fazendo uma oscilação melhor e isso é melhor isso é melhor para operar oscilações assim quanto mais ampla a oscilação da congestão melhor é para a gente então aqui fica muito mais claro que a gente tem duas zonas a gente pode trabalhar aqui essa linha está inclinada isso aqui dá um e o troço é ficou uma cagada ai meu Deus bom tinha aqui essa zona de resistência e tal e tem uma nova tentativa de ir e tal mas ele está muito mais lateral ficou muito menos rompimento aqui do que lá e aqui não tem rompimento aqui se você quiser você pode até traçar um canalzinho de alta bem pouco inclinado aqui ó que era o que eu estava tentando fazer mas não estava funcionando tá vendo tem até um canalzinho de alta aqui que você pode traçar eu como vocês sabem eu não gosto de canais mas tem e dá para trabalhar na parte de cima você vende você compra na parte de baixo vai fazendo isso então dá para fazer esse esse canal aqui trabalhando quem tiver esse ânimo mas o small caps está muito mais comportado muito mais lá daqui organizadinho do que o Ibovespa que no diário ó tinha feito isso um mês inteiro enquanto que o small caps tinha feito essa oscilação então aqui ó revela ainda que não tivemos um rompimento pelo restante do mercado tivemos o Ibovespa mas não tivemos o restante do mercado aguardamos semanalmente tem a média de 200 logo em cima a média de 200 como sempre ela é um ponto importante ó ponto importante às vezes lógico que de vez em quando passa tá aqui ó novamente e ela tá logo acima se você pensar bom quanto que eu opero aqui o rompimento eu vou operar o rompimento observa que tá fazendo aqui tem um tá tentando formar um pivô de alta não tem um pivô de alta ainda mas tá tentando veio voltou acionou aqui um trade específico aqui de compra pela média de 9 quem faz e tá aguardando a formação de um pivô imagina que fecha aqui ó bem aqui em 2, 3 e 90 você vai fazer vai ter formado um pivô né vai você vai operar não só se você for louco quem é que vai comprar na cara da média de 200 um louco né você não vai fazer uma compra dessas ali tá você tá é a mesma coisa que encostar a cara na parede e falar assim agora anda anda pra frente não é a melhor ideia pode dar certo mas não é a melhor ideia então onde que eu compraria isso aqui só se fechasse acima da média de 200 fechando acima da média de 200 tem um topo ali fechando aqui isso aqui anima muitíssimo pra compra muitíssimo pra compra tá mas tem que fechar ali aqui tem sinal de venda nenhum pelo contrário o cara tá aqui esperando dar ou ele já comprou nesse ponto ou ele tá esperando dar sinal ali então observe que o small cap pode temperar um pouco o desespero que as pessoas ficam pelo Ibovespa o Ibovespa é muito concentrado em poucas ações algumas dessas ações são as de banco e conforme vocês podem ver no meu vídeo que eu fiz setorial na semana passada o índice dos bancos está na cara de uma resistência tá então não era nada difícil uma correção dos bancos porque eles estavam na resistência e aí os bancos como pesam muito dentro do Ibovespa puxam o troço pra baixo adicione-se o fato que a Petrobras teve uma semana não muito boa e a Vale que tinha feito um movimento muito bacana nos últimos três dias caiu é você soma aí tem quase 50% do Ibovespa só nisso são quatro bancos mais ou menos quatro bancos e a Vale e a Petro pronto esses seis ativos derrubam o Ibovespa aqui não aqui são 120 ativos se eu não me engano e muito mais pulverizado portanto a coisa aqui reflete muito melhor o que está acontecendo do que o Ibovespa propriamente dito não quer dizer que o Ibovespa seja irrelevante pelo contrário mas vale a pena dar uma olhada no small caps de vez em quando por isso o dólar futuro que vem vinha nessa tendência de baixa tendência essa aqui foi morta por esse pivô de alta vinha na tendência pivô de alta acabou a tendência e aí deu pra desenhar esse canalzinho eu não gosto de canais então tá o canal aí porque eu desenhei pra análise do pessoal e uma vez que perdeu o canal e principalmente o canal não é muito relevante pra mim mas principalmente perdeu essa linha aqui mínima do contrato anterior com o detalhe que o contrato do dólar vence vence agora não vence segunda esse mês tem 31 então vence segunda então o contrato do dólar vence na segunda-feira a formação da petaxe mensal vai acontecer na segunda-feira esses dois eventos são extremamente importantes vão determinar uma nova máxima de contrato uma nova mínima de contrato e uma nova petaxe muito importante isso para quem opera dólar muito, muito importante então muita atenção no candle de segunda enquanto isso o torsta meio aqui né indefinido observe que isso aqui tem tudo pra cair tem tudo, tudo pra cair esse aqui foi esse movimento aqui com o gap de ignição é muito típico vinha lateralmente lateralmente gap pula o suporte e faz um candle de força depois ele vem observe que embora as mínimas não estejam ou melhor os fechamentos não estejam caindo olha o gráfico você vê ele caindo tá é então aqui ó ele tá mais ou menos no mesmo nível as aberturas tá vendo tudo mais ou menos no mesmo nível mas as máximas estão caindo isso aqui tá caindo isso aqui tá andando pra baixo mesmo que efetivamente as aberturas não estejam mas isso aqui tá andando pra baixo tá então atenção nisso tem todo o potencial pra continuidade segunda é um dia muito importante então segunda vai segurar deve segurar bastante o negócio e uma vez que isso se fecha o contrato forme a petaxe pronto aí o troço volta a ficar livre pra andar então muita atenção no gráfico de segunda-feira do dólar porque ele realmente vai ser importante no semanal fica muito mais fácil como eu sempre falo pra vocês gente operar o semanal é mil vezes mais fácil do que operar o intraday e 500 vezes mais fácil do que operar o swing trade tá é muito mas muito mais fácil aí quando você olha o gráfico que no diário ó tendência de baixa em bola e faz uma tendência de baixa aí faz esse movimento aqui que acabou tendência de baixa volta outro negócio faz um canal aí perde o canal olha é fácil de ver razoavelmente mas olha esse aqui ó há alguma dúvida de que isso é uma tendência de baixa mas não tem mais dúvida cara boa se você tinha alguma dúvida você olha esse gráfico e você fala que tinha um alargamento e a partir de um certo ponto perdeu aqui ó nesse candle isso aqui é uma tendência de baixa claro tá vendo que esse aqui é um candle de ignição baixista sai da média baita volume tal candle típico de ignição baixista tem um gap logo depois beleza isso aqui é uma tendência de baixa escandalosa e não acabou tem umas correções como toda tendência tem correção volta correção volta então olhando o gráfico semanal é muito fácil identificar as coisas então nós temos uma tendência de baixa e o que que aqui tem que indique que essa tendência está acabando nada absolutamente nada tá não absolutamente nada então a tendência tem tudo para se perpetuar e vir buscar este nível aqui embaixo que é o nível de suporte dado lá pelo tempo do ronca ó 2019 2020 desculpa 2019 2018 2018 então é um tem um suporte lá embaixo e é tem tudo para vir buscar basta você olhar o gráfico semanal e tá ali ó é já ali na esquina no gráfico diário pode fazer nossa não tá longe quando você olha o gráfico semanal é aqui embaixo ó logo ali então o dólar tem tudo para continuar caindo petrobras lá que fez esse que andou aqui na quinta-feira muito ruim né muito ruim porque porque forma um topo mais baixo que aqui tá isso é muito ruim do ponto de vista diário isso aqui torna o processo desagradável mas como a gente consegue fazer muito estranho mesmo quando a coisa está ruim a gente faz muito estranho observa que ela fez um fechamento abaixo da média de 20 que essa linha cor de rosa e o candle seguinte nega isso o candle seguinte nega o fechamento abaixo da média de 20 e volta a fechar acima da média de 20 tá isso incrivelmente tem significado parece uma grande bobagem a priori isso aqui é um candle que muito provavelmente deve trazer aperto mais aqui para baixo tá é o que se divisa com o candle individualmente como esse tá assim como esse que trouxe o relativo ali para baixo esse aqui que é muito parecido também tem a probabilidade de trazer ela aqui para baixo então isso aqui pode ser a formação de um de um gift ou seja faz um candle grande faz alguns candles pequenos aqui que é uma bandeira em outros timeframes é só você olhar para outros timeframes você vai ver uma bandeira e depois ele puf continua caindo mas aqui por exemplo tem o trade qual o trade que deu deu o trade comprando de fechamento e deu o trade aqui então sempre tem trade galera mesmo quando o troço está andando para baixo tem trade comprado tem trade vendido ah tá subindo forte tem trade vendido tem trade comprado tá se você sabe operar opções então você tem mil e uma formas de operar esse troço mil e uma literalmente opa pera aí um minutinho galera deixa eu parar aqui um minuto minha galera estava aqui na porta tocando aqui a galera quer dizer família então quando você opera através de opções você consegue fazer mil e uma coisa é muito mais flexível você pode operar comprado e vendido ao mesmo tempo no mesmo ativo tá com opções mas então aperto pode fazer formar esse gift tá é não é nada impossível muito ao contrário é como aqui ó fez isso aqui é um gift é uma bandeira em outro time frame exatamente a mesma coisa ali deixa eu dizer só que aqui teve um gapzinho tá forma e depois continua o movimento é muito possível que aqui faça a mesma coisa especialmente dado que esse topo foi menor que aquele tá então a perda desse meio aqui efetivamente isso aqui vai ser ruim porque tem o condão se acontecer de jogar perto para baixo um bocado tá até os 24 reais de novo mais ou menos essa zona aqui tá só por essa movimentação se acontecer por enquanto não aconteceu e tem esse lance específico de ter fechado abaixo da média e voltar a fechar acima isso é importante tá é importante porque os fechamentos abaixo da média de 20 eles é que mostra começa a mostrar para o mercado que acabou a conversa de subir e agora a gente tem que começar a pensar na conversa de descer lembrando que a petro representa em torno junto petro 3 e petro 4 em torno de 12 13 por cento de bovespa é um peso considerável tá como essa queda foi importante isso aqui foi 5 por cento de queda é o peso no ibovespa é muito grande vamos ver o semanal esse é o semanal de petro tem alguma coisa aqui que te indique para vender tinha isso aqui a gente já tinha falado que estava encerrando esse movimento quando começou a fazer isso que era para o pessoal se preparar para uma correção a correção veio foi até a média de 9 acionou compra aqui e formou o mesmo doji que a gente falou sei lá para quem um doji não é perfeito o doji lápis ele geralmente é aqui embaixo mesmo esse tracinho ele fica aqui na mínima do troço aí seria perfeito mas quebra o galho tá é suficientemente parecido para quebrar o galho então isso aqui é um topo menor do que aquele se formar um candle para baixo tem que ter continuação disso aqui follow through disso aqui para baixo para efetivamente formar um topo por enquanto não temos um topo temos um candle topo é isso tem que ter pelo menos 3 candles para formar um topo aqui tem que ter pelo menos 3 candles para formar um topo não temos só temos 2 vai depender dessa semana mas se formar um candle de baixo aqui especialmente se ele fechar abaixo da média de 9 aí aqui o cenário fica azedo para quem está comprado claro para quem está vendido é uma benção e aí aqui ó vai ter um topo aqui vai ter o outro topo e aí topo mais baixo que o anterior você começa a pensar na perda como eu acabei de falar na perda desse meio e jogar para cá por acaso aqui estava perto da média de 20 a média de 20 vai continuar subindo vai estar longe certo então no semanal nós por enquanto não temos ainda sinais de esquecer e abandonar todo mundo esse é um sinal de precaução aquele negócio quando você está andando no trânsito e a luz amarela do sinal acende é esse caso aqui a luz amarela acendeu eu vim andando muito rápido eu vi um sinal lá na frente aí a luz fica amarela o que eu faço? começo a frear começo a pensar o que eu vou fazer né mas eu não vou acelerar acelerar eu não vou eu posso parar o carro posso tentar fazer alguma coisa mas o que eu sei é que eu não vou acelerar tem que procurar uma solução melhor do que o sinal eu estou andando na rua e vejo um acidente lá na frente um caminhão bate num outro caminhão pá aí você olha e fala porra tem espaço até lá mas eu tenho algumas ruas aqui o que eu faço? porra eu paro o carro espero entro numa dessas ruas o que eu faço? então é a hora que você tem que começar a pensar nisso o que eu vou fazer mas por enquanto o vou fazer não quer dizer que você tem que necessariamente sair de onde você está essa semana eu esqueci o nome da moça ela fez uma pergunta falando assim ela comprou o acionamento do semanal aqui o troço foi voltou e ela saiu ela saiu no zero zero não perdeu o dinheiro e ela perguntou assim o que eu fiz de errado? aí eu falei pra ela você não fez nada de errado você fez a compra o troço foi e voltou no mesmo quendo então não teve nada de errado é é a melhor decisão do mundo e tal? não mas cara o objetivo do trader é não perder dinheiro nosso objetivo no mercado é não perder dinheiro ganhar é secundário a não perder tá? é uma consequência você ganha dinheiro porque você não perde parece maluquice mas é assim mesmo o objetivo é não perder aí você ganha porque você não perde tá? teve aqui ficou na dúvida sobre um trade cara? sai fora você tem que estar confortável no trade que você faz tá? qual o melhor trade aqui? era o cara comprar aqui em cima o melhor trade era comprar aqui na média de 9 mas é ousado pensa isso aqui tava caindo e aí o cara que comprou ele ainda tem todo esse espaço pra ficar feliz da vida e ter o movimento ainda mantido mas quem espera a formação de candle e a maior parte espera esperou formar o candle comprou aqui foi e voltou é seria o que eu faria? bom eu tendo a seguir os planos tá? eu tendo a seguir os planos então se eu faço um plano eu sigo o plano mesmo que isso implique às vezes perder dinheiro então a nossa amiga não errou ela fez certo tá? mas eu eu campos onde eu tenho se eu tivesse comprado aqui eu compraria aqui não ali aliás eu comprei aqui é o que que eu faria? onde estaria o meu stop? meu stop estaria no mínimo aqui tá? de perto depois disso tá? mas quando eu fiz a compra aqui embaixo o meu stop não estava aqui tá? o meu stop estava depois da abertura desse candle é um stop grande porque a abertura desse candle é muito forte olha o tamanho né o tamanho disso aqui e isso aqui tem importante significado essa abertura então eu botei meu stop ali esse é um stop de emergência se tudo derra porque às vezes forma uns candles gigantes tá? como esse aqui pode formar um candle gigante aqui pra baixo e às vezes muito rápido e se você não tem um stop de emergência você se lasca bom aí eu tenho esse stop que é muita grana se isso aqui vier até aqui e subir meu stop está preservado lá embaixo se perder esse meio a premissa que eu tinha de subida da Petrobras ela continua ou ela acaba? ela acaba por que que acaba? porque isso aqui vai ter formado pensa teria formado um novo candle aqui pra baixo e perdido esse meio porque isso aqui vai ter formado um topo reflexo e acionado um fundo um topo reflexo e acionado um topo duplo ora topo duplo não é uma um trade de venda é é um setup específico de venda ora se o meu setup era de compra e aparece um setup de venda claro óbvio e que eu use bom não faz mais sentido eu ficar no trade o trade comprado deu um errado então eu sairia aqui mas o seu stop meu stop não estava aqui meu stop estava aqui nessa abertura meu stop não foi acionado mas entanto eu sairia do trade por quê? porque eu sairia desse trade entraria no outro vendido captaram? a forma como como eu penso tá? então de uma forma geral você pensa eu estou num trade porque ele tem uma premissa a premissa é um candle semanal que dá compra se essa premissa se prova errada e por que deu errado? deu errado porque acionou um outro setup muito comum de venda pronto meu setup anterior não deu certo eu tenho que sair dele e sair dele eu poderia não fazer nada mas nesse caso especificamente como eu opero isso eu venderia captaram? aí sim mas ela está errada em sair ali? aqui? não não está até porque muito provavelmente ela é menos experiente do que eu eu tenho quase 15 anos de mercado não é tanta gente assim que está no canal que tem esse prazo mas está errado? não de jeito nenhum ela preservou o capital isso é sempre muito importante o que ela não pode é tornar isso aqui um hábito você sair no break even sem fazer parcial não é das melhores soluções no longo prazo no trade individual não é problema mas se isso tornar um hábito ela vai ter problemas tá? no longo prazo porque nem sempre vai funcionar e ela vai ter assim pequenos prejuízos pequenos prejuízos lembre-se que tem as taxas essas coisas mas então voltando aqui esquecendo a pergunta específica e aqui? aqui continua sendo um cenário comprador tá? apesar deste candle continua sendo um cenário comprador dependendo da formação do próximo candle se formar um topo se o próximo candle originar a formação de um topo aí azeda a compra e se torna um cenário vendedor por enquanto não temos esse cenário tá? exceto a distância da média de 20 que permite treinos de volatilidade nós não temos ainda um cenário vendedor aqui vale tá? vale azedou completamente o negócio tá? azedou totalmente ontem o negócio tá? esse gap aqui tinha sido muito bacana e tinha prometido esse alvo por conta do rompimento dessa congestão tudo tava indo bem fez esse candlezinho aqui também era normal pra tentar vamos dizer voltar pra testar tinha feito esse candlezinho aqui também normal pra voltar pra testar mas ontem abriu em gap não teve nenhum nada nada não teve nada pra cima e desabou desabou até a média de 20 tá? trazendo completamente o esquema azedou tudo tava sendo clarejado e observe que um ponto importante tá? ela perdeu a abertura desse candle ah não ficou no mesmo nível eu achei que tinha perdido não perder perdeu né perdeu pelo centavo ali mas perdeu tá? de qualquer forma ela tá ameaçando perder a abertura desse candle tá? isso aqui é um candle de ignição autista perder a máxima dele já era ruim mas perder a abertura perder a máxima não desculpa perder o fechamento dele era ruim mas perder a abertura é uma tragédia porque é totalmente negado e aí é muito ruim aí a ideia caso isso aqui se confirme né tem que ter o follow through na segunda-feira é o troço volta aqui pra baixo pelo menos pelo menos nisso aqui e talvez até mais azedo mesmo clima na Vale é ruim não é? ruim eu fiz uma... eu já tinha saído com uma parte quem não sabe eu tô fazendo compras na Vale desde aqui desde abril 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 aqui assim mais ou menos aqui não lembro acho que foi depois desse tempo é e eu comecei a fazer compras aqui então eu compro saio com uma parte fico com uma parte então eu vou fazendo isso comprando e vendendo comprando e vendendo tal e ficando com uma parte residual cada vez maior claro de ações num valor com preço médio muito baixo ou de graça até porque eu vendo puts aqui também então eu vou fazendo operações com opções nesse meio e aqui conforme deu essa movimentação eu saí com uma parte do que eu tinha por quê? porque eu já tinha dado um belíssimo ganho e a gente tem que ter uma mensagem clara do mercado dinheiro bom é dinheiro no bolso dinheiro... ah eu vejo os instagramers e os youtubers e os mágicos do mercado falar que pegam aqui ó pegam os ativos aqui assim ó e saem do ativo aqui é eu também vejo eu também vejo o cara no circo no negócio cortar a mulher no meio divide assim a mulher tá dividida no meio balança até a perninha ou seja é tudo conversa fiada então esqueçam essa ideia de que você vai pegar o fundo e vender o topo tal isso pode acontecer uma vez ou outra na vida do cara com muita sorte de uma forma geral isso não acontece e esqueçam isso não é não é o caminho o caminho é dinheiro do bolso então quando fez essa movimentação eu já tô comprando aqui um tempão é... e eu saí uma parte obviamente que eu não saí com tudo a minha ideia é pegar vale e trazer ela o máximo que eu puder aqui pra cá tá daquelas ações residuais mas eu vou botando dinheiro no bolso enquanto isso e aí eu refiz parte da minha posição aqui e ontem eu comprei mais tá então tô comprado comprando vale né fiz trade ontem também em opções dada que a volatilidade do ativo disparou a volatilidade das opções ontem disparou claro com essa movimentação deu também trade pra entrar em opções de volatilidade é... vamos ver o que vai dar vamos ver o que vai dar tô com puts vendidas pra strike aqui ó 64 faltam ainda 16 ou 17 dias para o vencimento das opções então temos tempo temos ainda muita oscilação pra fazer mas... independente do que eu faço do que eu fiz ah... você que não fez o que que você pode fazer? bom isso aqui ficou muito ruim tá isso aqui ficou muito ruim mas por enquanto não perdeu nem a abertura do queso ficou ali na lata e nem a média de 20 mas isso aqui tem uma cara horrorosa tá horrorosa é... vale a pena comprar? bom se você quer, como eu quer ser sócio da Vale pra muito longo prazo muito longo prazo tá isso aí pode ser 6 meses 1 ano 1 ano e meio não tem a... ah... quero ser muito longo prazo vez que vem não isso não é longo prazo quando a gente fala longo prazo a gente fala anos tá a média é anos 1, 2, 3 anos você quer ser sócio da Vale? então começa a ficar num preço muito atrativo porque essa região de fundo de congestão dessa congestão enorme aqui ela não só é fundo de congestão como ela também é um preço de valuation para a Vale ou seja, a análise fundamentalista é muito bom então tem a possibilidade de fazer compras aqui por um preço bastante mais razoável certo? por um preço bastante mais razoável é... mas só pra esses caras outra alternativa é você vender put então você vende put caso o ativo vamos dizer que você venda put isso aqui em 64 reais strike 64 se o ativo cair e ficar abaixo desse valor você vai ser exercido você vai comprar vale a 64 reais que era o preço que você já tinha escolhido mesmo e se não chegar lá ou não ficar abaixo faz isso e volta você recebeu uma grana as puts ontem deram uma bela valorizada e foi exatamente por isso que eu fiz ontem vendas de puts também porque a volatilidade sobe implícita das opções sobe isso quer dizer que elas ficam caras e eu gosto de vender o que é caro eu não gosto de vender o que é barato eu gosto de vender o que é caro então deu ontem trade mas essa é uma alternativa para quem quer ser sócio quem não quer ser sócio quer fazer trade em Vale agora azedou azedou por que? enquanto se esse candle tivesse sido menor tivesse parado por aqui dava trade tranquilamente por que? porque entrou de volta para dentro da congestão e o cara operaria vendido no topo da congestão para pegar no fundo e aí tudo bem o problema é que o candle já andou metade da congestão num candle só e olha que a congestão não é assim tão curtinha ele num candle só ontem tá isso aqui a Vale ontem excedeu excedeu não chegou muito perto do VAR 95 e então isso aqui é uma movimentação não tão típica tá? não tão típico o volume grande chegou na média e agora você fazer venda aqui na cara da média na metade da congestão é complicado por outro lado eu tenho que esperar perder pô aí já começa a ficar cada vez mais próximo dependendo do tamanho do candle que se siga né isso pode terminar aqui aí você pronto vou vender aonde? na cara do suporte já não dá mais então o tamanho desse candle atrapalhou muito as possibilidades de trade na Vale mesmo do lado vendedor e do lado comprador é possível fazer a não ser que você queira ser sócio não faria compras aqui tá? porque esse candle aqui foi mesmo muito forte eu esperaria uma definição melhor do que isso aqui vai fazer se isso vai ter continuação e tal antes de pensar em fazer trade comprar para vender daqui a pouco entendeu? três dias cinco dias uma semana eu esperaria um pouco mais definição do que que nós temos aqui isso aqui pode ser mau humor por causa de cenário internacional ou pode ser mau humor porque a Vale tá vendendo uma uma operação dela que ela tem aí de aço não sei o quanto ela tá vendendo e talvez o pessoal isso não foi novidade isso já tinha sido avisado há muito tempo mas parece que o pessoal não leu o jornal nas últimas semanas e descobriram ontem que eles iam fazer isso ontem acho que foi ontem se não me engano foi ontem mesmo que eles fizeram e aí pelo jeito deu mau humor na rapaziada não gostou da venda do negócio lá é vamos ver de qualquer forma se eu tivesse de fora e não quisesse ser sócio eu ficaria aqui parado esperando aguardando alguma definição ficou azedo o negócio ficou muito complicado tá quem tá comprado o que que faz? aguentam o stop do cara vai tá aqui embaixo quem tava comprado por aqui quem comprou ali se deu muito mal né mas a gente é difícil comprar isso aqui tá não sei porque que o cara teria comprado isso mas o comprado depois desse gap claro né porque aí você tem que esperar o follow through tem que esperar a sequência mas o stop do cara tá aqui ele comprou lá o stop ele tá aqui então o cara tá azedando ali porque ele tá vendo o stop chegar o stop de 5 reais ou 6 reais é um stop razoável no semanal que vinha ó isso aqui é o semanal observa aquela congestão do semanal tava lá em cima veio caindo 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 começou a fazer a congestão deixa eu tirar aqui o desenho faz a congestão média de 200 sobe média de 200 sobe aqui eu achei que ela ia perder porque ficou rebolando rebolando e não perdeu que foi muito bom veio e ó média de 20 do semanal encostou e esse aqui eu falei do doji lápide várias vezes esse é o doji lápide perfeito tá os outros estão aproximados esse aqui é o perfeito tá vendo forma aqui esse negócio pra cima tal e tá aqui como se fosse uma lápide é isso aqui é um mau sinal tá é um mau sinal especialmente que encostou na média de 20 e cedeu direto sem titubear tudo isso aqui baseado num candle de ontem se você não visse se você visse a semana até quinta-feira esse candle aqui era completamente diferente e a gente comentou isso esses dias é com uma pergunta de um colega lá do chat e ele falou assim ai era na quinta então dá pra gente ver aqui esse candle acho que era em perto esse candle tá assim acessado cara o candle não tá fechado quanto o candle não fechava você não é como se ele não tivesse na tela tá então se isso aqui se hoje fosse quinta-feira eu ia olhar pra esse gráfico dessa forma a minha análise seria dessa forma o último candle ele é pra ser ignorado ele não tá aberto não tá fechado e aí o candle na perto reverteu todo e aqui em vale já piorou muito né ficou muito feio isso aqui como isso aqui é uma tendência de baixa uma tendência de baixa lateralização tentativa de rompimento aqui no semanal isso aqui é um sinal de verba tá no semanal isso aqui é um sinal de verba você olha embora tenha tentado romper pra cima as médias como eu disse as médias estão alinhadas 9,20 a de 50 não tá ainda pra baixo mas tá alinhada tirando o fato de ter a média de 200 aqui isso aqui é um cenário muito vendedor do ponto de vista semanal certo você vê que até a voz fica triste eu tava mesmo com a esperança de que fosse um momento que a Vale fosse da sua revertida e o cenário com ontem só especificamente por causa de ontem azedou bastante até ontem tava bom era só uma correção dentro do movimento saudável de subida mas isso aqui azedou bastante em suma quem quer só ser sócio da empresa tem a oportunidade de comprar ela barata mas quem não quer ser sócio da empresa começa a procurar oportunidade de venda pelo semanal pra longo prazo e aí é onde entro novamente eu falo das opções tá porque é muito fácil falar vende vende cara olha o mínimo que você vai botar o stop é ali é muita distância tá tem o gap aqui que ela não conseguiu superar né que a gente fala do gap desse gap aberto aqui do semanal ela não conseguiu superar ela não conseguiu superar a média de 20 tá então vender é ah é bacana é mas faz faz você é o corajoso que vai lá pegar a Vale alugar e vender é difícil fazer isso na ação mas na opção não na opção é muito fácil tá fácil e barato diga-se passagem você vai e faz o trade nas opções muito fácil cara então aprender opções é muito importante se vocês não sabem vocês estão dando muito muito mole literalmente estão dando mole vocês estão desperdiçando oportunidades de negócio constantes e não é tão difícil quanto o pessoal propaga por aí é a coisa mais fácil do mundo não não é a coisa mais igual a ação que você comprou espera ah um dia sobe não não é assim opções tem outras dimensões mas não é difícil basta você seguir a sequência dos livros e aprendendo vocês vão ver que o troço é muito mais fácil do que vocês imaginam especialmente muito mais fácil do que as pessoas que ficam falando aí dos pseudo professores é que o mestre o professor eles gostam desses nomes né o pessoal gosta de um puxa saco é ficam falando por aí fala opção de grega fala opção de coisa difícil não é necessário você saber tudo isso para operar opções de forma simples ah eu quero ser um profissional de opções aí é diferente você vai ter que se aprofundar vai ter que aprender muita matemática para fazer aquilo mas não é o caso a maior parte das pessoas não vai ser um profissional de opções vai operar opções de vez em quando é mais uma coisa que o cara opera então é mais do que o suficiente você aprender as coisas essenciais e aqui tem mais do que o essencial para você aprender a operar muito facilmente opções tá bem e não deixe de aprender a operar vendido eu estou falando há um tempo pessoal a hora de aprender a operar vendido galera é quando o mercado está fazendo isso aqui ó o mercado está fazendo isso você aprende a operar vendido porque a hora que azedar não é que esteja azedando mas a hora que azedar se azedar você tem que saber operar do outro lado você não pode ser só o cara que só sabe comprar e achar fundo ah porque eu vou procurar o fundo procurando o fundo os caras perdem um dinheirão perdem um dinheirão o dinheiro que o cara ganha na subida ele perde tentando achar o fundo que vai continuar a subida é comum isso aí o cara vai entregando aqui e entregando aqui não só entrega o dinheiro como entrega a confiança e no final o cara está totalmente sem confiança nos modelos que ele usou e aí o que que ele faz? 200 cursos para aprender novos modelos e tentar de novo e aí ele perde dinheiro até uma hora que o mercado começa a subir quando o mercado começar a subir ele pode ter o pior modelo do mundo e ele vai ganhar dinheiro aí ele acha que está ganhando dinheiro porque agora ele tem o modelo certo não, ele não tem o modelo certo ele agora está ganhando dinheiro porque o mercado subiu mesmo que o cara use o modelo pior do mundo se for comprado ele compra aqui e ele ganha dinheiro pior modelo do mundo ele vai ganhar dinheiro aí o mercado começa a cair o cara tenta todos os modelos possíveis até uma hora que o mercado começa a subir de novo ele está tentando aqui ó nessa fase ele está tentando aí ele usa uma opção de modelos ele faz uma opção de cursos ele faz uma opção de coisas aí o mercado faz isso aquele modelo horroroso que ele está testando ele não sabe que é horroroso começa a dar lucro por quê? porque o mercado começou a subir aí o cara começa a ganhar dinheiro com aquele modelo muito ruim e ele vai ganhar dinheiro ah meu modelo é ótimo meu modelo é ruim mas o cara está ganhando dinheiro quando o mercado começa a cair aquele modelo não serve mais o modelo só dá bomba aí o cara devolve todo o dinheiro e começa a procurar novos modelos novos modelos esse aqui é o ciclo que eu vejo as pessoas fazendo fuja disso escape disso aprenda a operar dos dois lados aprenda a operar vendido é muito importante valeu? bom galera esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês minhas considerações sobre o mercado elas não são nem de longe escritas em pedra é só a minha opinião sobre o que eu vejo nos gráficos você tem toda a liberdade de discordar faça comentários participe do canal subscreva o canal até um próximo vídeo e tchau tchau e aí